O Tricotomizador Cirúrgico 3M9661L com cabeça rotativa é de fácil uso e seguro para os pacientes. A cabeça rotativa adapta-se aos contornos do corpo, proporcionando aos pacientes uma experiência de remoção dos cabelos e pelos segura e confortável. Você consegue remover com eficiência todos os cabelos e pelos do corpo molhados ou secos. Quando se trata do mais importante, que é a segurança do paciente, o Tricotomizador oferece vantagens com seu design. Uma bateria de íons de lítio proporciona aproximadamente 160 minutos de funcionamento para cada recarga de 4 horas. O Tricotomizador pode ser utilizado para a remoção dos pelos por até 160 minutos, o que gera um procedimento com maior performance. Uma luz indicadora da bateria mostra quando é hora de recarregar. A recarga completa requer 4 horas. O design é ergonômico, o que torna o produto fácil de segurar. Para evitar contaminação cruzada, o Tricotomizador pode ser limpo de forma rápida e fácil. Tricotomizador cirúrgico 3M 9661L Segurança e confiabilidade em um equipamento fácil de usar. Para instruções detalhadas e advertências, consulte as instruções de uso do produto. Você também pode contatar o seu representante local de vendas 3M. Ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor de Saúde 3M ou nos visite online. Ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor de Saúde 3M ou nos visite online.